Se a gente faz um balanço de 2023 para o agronegócio brasileiro, talvez a primeira palavra que vem à nossa mente seja desafiador. A gente vai terminando esse ano com uma série de desafios empilhados nos campos brasileiros, nos ombros dos produtores e os analistas e consultores de mercado muito atentos em como criar estratégias, como definir planejamento com esses produtores para que eles passem por esse momento de uma forma mais tranquila. O agronegócio foi marcado esse ano por situações bastante importantes e que vão ser sinais e vão ajudar a trilhar o 2024 de uma forma mais clara. Nem sempre tão positiva, mas de uma forma mais clara. Se a gente olhar, por exemplo, para o mercado da soja, foi realmente bastante difícil concluir 2023, está sendo difícil concluir 2023 e 2024 vai exigir realmente bastante atenção do produtor. Se a gente olha para o mercado de arroz, por exemplo, é um cenário completamente distinto. Tivemos recordes e recordes de preços se renovando. Se a gente olha para açúcar, a gente vê um mundo muito dependente do Brasil. O Brasil se concluindo e se consolidando, em 2023, como o maior exportador mundial de milho, a gente teve cenário para todas as naturezas. Para nos ajudar a entender esse cenário, a gente chamou Carlos Kogo, sócio-diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio e um dos mais experientes analistas de mercado desse país. Kogo, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você conosco, principalmente para a gente fazer um balanço tão completo como eu sei que você vai entregar para a nossa audiência. Sempre bom ter você com a gente. Saudações também a você e a todos que nos prestigiam no dia de hoje. Vamos tentar fazer um balanço, um extrato bastante interessante do que temos pela frente. Kogo, você concorda com essa minha abertura? Foi um 2023 para a gente escrever no diário? Passamos por ele, foi difícil, mas concluímos. Perfeitamente. O que nós não tivemos mesmo foi monotonia. Foi um ano completamente ilustrado de situações diversas, onde, de fato, a palavra desafio apareceu inúmeras vezes. E, aliás, encerra-se o ano com ela ainda pulsando. Problemas, diversidades climáticas que vão sendo enfrentados. Ainda não conseguimos nem sequer implantar toda a safra de verão no Brasil. E vamos entrar em 2024 com dificuldades também na implantação da safra de inverno de 2024. Anos cheios de nuances. É uma morreradeira montanha russa. Custos caindo, preços também caindo. Problemas de comercialização, prêmios negativos nos portos, déficit recorde de armazenagem e aí vai. Kogo, começando pelos grãos, eu acho que a gente olhando para esses mercados, porque o que a gente está vendo de problema na soja vai se arrastar para a segunda safra de milho, já é sabido. A gente tem aí a projeção de uma redução diária para a safrinha 2024. Como é que você faz esse balanço? A gente pega esse complexo soja e milho. Que 2023 nós tivemos para esse produtor que faz essas duas culturas, Kogo? Bom, vamos iniciar pela soja, né? Porque depois isso na soja, o que acontece também é consequência do que vai ocorrer com milho, né? Na soja, então, a gente teve um ano bastante difícil. A gente veio de um final do ano anterior em que as fixações de vendas foram bem restritas. O ano marcado por só 28% da colheita vendida antecipadamente. E iniciamos 2023 com uma pressão enorme de oferta, uma safra recorde, uma pressão gigantesca de oferta que gerou um recorde histórico de prêmios negativos nos portos brasileiros. Os portos brasileiros ficaram com volumes excessivos, recebendo volumes excessivos de grãos de soja para exportação. Os produtores não tinham se protegido. Tiveram que vender isso após a boca da safra, após a colheita. Inundou os portos, derrubou os preços extremamente. E o balanço das perdas mostrou, depois, que os produtores brasileiros perderam nada mais, nada menos do que 30,5 bilhões de reais com estratégia de comercialização inadequada. Não vendendo antecipadamente, criando problemas de escoamento nos portos, de multas em navios, prêmios negativos, né? E que acabou gerando essa perda, esse prejuízo efetivo, né? Que foi muito bem coberto por notícias agrícolas. E que também acabou, depois, trazendo respingos aí no mercado de milho, né? Isso marcou a soja esse ano. Depois, na sequência, se planta uma nova safra, os custos caem, os fertilizantes desabam no mercado internacional, como era esperado. O fluxo de fertilizantes se normalizou, de defensivos também. Ambos colaboraram para uma queda acentuada de custos. E nós vimos os custos de produção caírem em torno de 15% em reais para a soja, em torno de 12% em reais para o milho. E isso acaba amenizando o efeito de queda dos preços. A soja, esse ano, teve um preço médio, até agora, na parcial do ano, bem inferior ao preço médio de 2022, né? Nós estamos fechando o ano com um preço bem inferior. E vamos ter, em 2024, um cenário de preços similares ao desse ano. Mas aí, com a vantagem de termos custos menores, né? Mas vamos terminar esse primeiro parágrafo marcando que o produtor ainda não percebeu isso, porque está envolvido com lavouras, com dificuldades climáticas, e ainda não percebeu. O resultado da safra, para quem não tiver problema de quebra, vai ser de uma rentabilidade, de uma sobra maior do que foi a de 2023. Isso vai acontecer lá em 2024. E, no caso do milho, já para a gente enganchar o resto da apreciação, é um ano super difícil para os produtores. Os preços desabaram. Milho aí, na casa dos 30 reais, a saca no estado de Mato Grosso. Excesso de oferta. Segunda safra, recorde. Produtividade recorde na segunda safra. Clima perfeito de ponta a ponta na segunda safra de milho. Quase nada de venda antecipada. Um déficit recorde de capacidade estática de armazenagem. Derrubou as cotações internacionais. Derrubou as cotações no Brasil. Levando o milho a, simplesmente, margem de lucro zero em 2023. Colgo, essa condição da soja, de termos ali um rendimento em 2024 que vai ser melhor do que tivemos em 2023, que o produtor ainda não percebeu. Quando é que você projeta que ele vá perceber e que, mais do que isso, ele vá aproveitar esses momentos para, inclusive, garantir pelo menos uma parte das suas margens? De fato, isso já é um pouco tarde, né? Porque os preços estão cedendo na bolsa de carga. A avaliação em Chicago está correta. Contra gosto dos produtores, os preços futuros estão se comportando de acordo com o que o mercado está retratando. O que nós temos? Um cenário de retorno das chuvas. Uma melhoria das condições das lavouras, já há perdas consolidadas. As perdas, até agora, são insuficientes para provocar um problema na oferta global de soja. Vem virar aí uma safra recorde de soja na América do Sul, puxado para uma safra boa no Brasil, não recorde, mas boa. Uma safra grande na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. E o cenário de oferta global é confortável e os preços estão reagindo exatamente ao que está acontecendo e que todo mundo está enxergando. Então, nós só temos também a mesma coisa, 27%, 28%, 27% de vendas antecipadas até agora. E os preços que chegaram a ficar aí para vendas em 2024 na casa de 15 dólares por bucho estão cada vez mais próximos dos 13 dólares por bucho. Os prêmios estão negativos, bem menos negativos que em 2023, os prêmios para o primeiro semestre de 2024. Eles já encolheram pela metade, para ter uma ideia, o prêmio abril de 2024, que estava a 1,50 dólares negativos sobre o futuro de Chicago. Hoje está a 55 centos, caiu para quase um terço do que estava em função exatamente dos problemas climáticos. Um menor volume de sócio ante o esperado e um volume bem menor de milho, já que o milho, mesmo que não tenha quebras, tem 10% de recuo na área da primeira safra e pelo menos 5% de recuo na segunda safra. Então, no total, a gente vai exportar muito menos milho. Vai perder esse status mencionado no início de maior exportador de milho do mundo no ano que vem de novo para os Estados Unidos. Bom, embora temporariamente, e vai haver menos pressão nos portos, então há uma tendência de melhoria nos prêmios, mas ainda serão negativos e podem ficar ainda mais negativos à medida que vai chegando a hora de vender. Não tem proteção em cima dessa venda, os produtores estão descobertos, apostaram na alta do dólar, não aconteceu, apostaram na alta do preço futuro da soja, não aconteceu, ou passou e não aproveitaram. Então, e apostaram agora numa grande quebra de safra que não é o fato que vai acontecer. Então, isso vai levar de novo a prêmios negativos, que poderão ficar mais negativos a partir do início do ano que vem. E, de novo, teremos prejuízos na comercialização da safra de soja de 2024, que pode não acontecer na safra de milho, uma vez que as vendas estão completamente paradas e os preços estão subindo. Cogo, você termina 2023 estimando quanto para a safra brasileira de soja e para a safra de milho? Dentro do nosso padrão de trabalho na pastoria, que é cautela e fazer as coisas dentro do seu tempo, nesse momento 157,8 milhões de toneladas na soja e 119 milhões de toneladas no milho, somando as três safras, com queda em torno de 10 milhões de toneladas apenas na segunda safra de milho. E uma primeira safra similar e até um pouco melhor que a da primeira do ano passado, tendo em vista que o sul, onde pesa mais a primeira safra, deve ter uma safra melhor do que a dos últimos três anos. Então, esse é o número neste momento. Ele será revisado na primeira semana de janeiro do ano que vem. Cogo, essa recuperação nos preços do milho nesse final de 2023, nesses últimos meses, foi um fato que te surpreendeu, surpreendeu o mercado de uma forma geral ou isso estava na conta? Não, não surpreendeu não. Acho que pelo menos aqueles que estão bem informados, aqui os clientes da consultoria, notícias agrícolas, que eu lembro, nós estamos aí com entrevistas e matérias desde setembro. Não, não desde novembro, nem desde dezembro, desde setembro, assegurando que haveria uma alta de preço da soja, até mesmo em função, não somente naquele momento de clima, o clima já era um risco previsto, mas em função de já haver um cenário de pouco investimento nas lavouras de milho, o preço com lucro zero, preço baixo, produtores apostando numa queda forte na área, grande retração na área da primeira safra, uma retração grande na área da segunda safra, uma redução de oferta esperada, problemas climáticos que continuam, que vão continuar, uma precificação desses riscos, estava tudo montado para alta, está cumprindo exatamente o esperado, está dentro totalmente tanto esperado, quem está bem informado, quem estava atento, não está tendo surpresa nenhuma, está tendo surpresa, tem que procurar se antenar melhor nos fundamentos do agronegócio. Kogo, a gente vai ter essa mesma dificuldade de comercialização, já estamos tendo alguma dificuldade de comercialização, também na segunda safra de milho, estamos com as compras de insumos atrasadas, o que isso impacta para a estratégia do produtor, para o ano de 2024, para o mercado brasileiro de milho, como é que a gente tem esses pontos de atenção diante dessa mudança? No caso dos fertilizantes, principalmente puxado pela ureia, ela passou por uma alta de preços forte, quase de 35% entre setembro e outubro, então aquilo acabou paralisando e atrasando as compras de fertilizantes para a segunda safra de milho. No caso de sementes, a mesma coisa, o produtor foi postergando, ainda continua postergando, ainda há atraso na venda de fertilizantes, e ainda há atraso na venda de sementes, isso pode gerar problemas de logística, pode ter repique de preços, preços subindo, oferta encolhendo rapidamente algumas regiões, e aí a procura em cima da hora pode gerar algumas altas pontuais de preços, isso pode trazer transtornos sim, até de entrega desses produtos também, lembrando que tem que haver deslocamento, às vezes de importação, às vezes de escoamento entre regiões, então isso pode trazer problemas de logística para a implantação da segunda safra, além do problema que já está instalado, que é o atraso na implantação da segunda safra, que em algumas regiões vai acabar fugindo da janela ideal, que é o dia 28 de fevereiro de 2024. Kogo, um outro mercado que me chamou bastante atenção nesse ano de 2023 foi o mercado do arroz, nós vínhamos com anos de dificuldades, depois de 2023 acabou sendo um ano onde a gente foi ali num acúmulo de fatores levando preços a registrarem níveis recordes, irem superando esses recordes, renovando esses recordes, isso chegou até o produtor, Kogo, esse preço melhor, esse momento mais saudável do mercado brasileiro, ou apesar desses indicativos, desses preços mais altos, nós tivemos ali algumas ressalvas quando o entendimento é a capitalização do produtor de arroz no Brasil? Chegou, chegou porque os produtores já têm uma estratégia, nesse caso, de deixar um bom volume de vendas para o segundo semestre, foi no segundo semestre que a alta de fato se consolidou. Os preços já entraram em patamares elevados, vamos lembrar que o primeiro semestre já começou operando com preços na casa de R$90,00 o saco de 50 quilos ao produtor, e depois foi escalando rápido, e entrou no segundo semestre forte, e foi escalar no último quadrimestre do ano, então patamar de R$100,00, depois buscou R$110,00, R$120,00, R$130,00, agora recuou um pouco essa semana, mas chegou sim, não chegou na verdade ao consumidor, e nem vai chegar, porque não dá tempo mais de passar isso, o setor atacadista passou por varejo um pouco menos de metade dessa alta da matéria-prima ao produtor, e não dá mais tempo de passar, porque agora virá uma virada de ano, uma demanda mais retraída, que é normal de período de férias, de festividade de final de ano, e aí vem uma nova safra, embora atrasada, ela vem a partir de fevereiro, então os compradores também vão se retrair agora, e não dá mais tempo de repassar novas e grandes altas ao consumidor, então o atacado e o varejo acabaram assimilando um tanto desse reajuste, mas ele diria que sim, chegou essa alta de mais de 40% nos preços, temos nominais em 12 meses, foi aproveitada por uma grande parte dos produtores, pelo menos aqueles que têm essa estratégia de guardar um bom volume para vender no segundo semestre do ano. Kogo, e esse movimento tende a se estender para 2024, ou a gente começa a desenhar um outro quadro para o ano que vem, com outras perspectivas, e esse ano a gente teve um bom momento das nossas exportações também, né? Esse momento de exportações já vem acontecendo há um bom tempo, o auge foi no ano passado, quando nós exportamos mais de 2 milhões de toneladas, um recorde, esse ano até em função de uma safra menor, a safra ficou em 10 milhões de toneladas, nós vamos exportar aí entre 1,7 e 1,8 milhão, mas importamos 1,4, então a balança comercial do setor vai fechar o ano positiva, mesmo no ano de baixa oferta, e isso evidentemente também auxiliou e muito para atingir esse patamar de preço, né? Então bons volumes exportados, depois no meio do ano o anúncio da Índia de veto as exportações de arroz, lembrando que a Índia é a maior exportadora de arroz do mundo, toda essa combinação safra menor do que o esperado, é bom volume de exportação, preço internacional em alta, Índia vetando exportação, leva a exportação brasileira, a importação ficou restrita, o volume que é normalmente andando no país, levou a conjuntura de alta, esse quadro permanece com alguns fatores similares, para o ano que vem, a safra não deve ser grande, a área subiu pouca coisa, cresceu pouca coisa, não tem um histórico de quebras grandes de safra por fenômeno ninho, agora os mapas mostram para a gente, a gente simula sempre durante períodos de 20, 30 anos, que anos de oninho, você tem um comprometimento de 10 a 15% na produtividade média, decorrente exatamente desse excesso de chuvas que gera para arroz alta nebulosidade, menor irradiação solar, e isso reduz a produtividade nas lavouras, isso é esperado, uma área normal seria uma safra brasileira de novo na casa de 10 milhões de toneladas, consumo interno é de 10,2, então já não atende nem o consumo, e o potencial de exportar firmemente 1,5 milhão até 2 milhões, ou seja, não tem arroz para tudo isso, esses fundamentos são sim conhecidos, os produtores, e eles deverão vender parceladamente a safra que vai ser colhida, o que vai evitar uma queda grande de preço no período de colheita, e vai gerar um preço médio que pode ser até igual e até mesmo melhor que a média desse ano, embora tenha começado já com um patamar alto, o ano que vem pode começar ainda num patamar ainda mais alto que o desse ano. E Kogo, o mundo está passando por um momento de uma oferta um pouco mais enxuta de arroz, né? Exatamente, lembrando que o ninho, naqueles países do sudeste asiático, traz implicações nas safras irrigadas do Vietnã, da Tailândia, da Índia, toda aquela região que concentra hoje 88% da produção mundial de arroz sofre com redução de chuvas nos fenômenos do Ninho. Então isso, mais uma vez, é um fator também favorável ao produtor brasileiro, especialmente o produtor de arroz irrigado da região sul do Brasil. Kogo, que momento é esse para o produtor de arroz? Ele tem sido um produtor cada vez mais, não só tecnificado, mas que também vai buscando, porque diferente de mercados que são negociados em bolsa, ele tem estratégias de comercialização diferente. O produtor tem buscado afinar essas estratégias e esses planos comerciais aqui no Brasil? Esse movimento, na verdade, ele foi sendo construído ao longo dos anos. Primeiro foi buscando o mercado de exportação, que foi um trabalho feito por entidades, tanto entidades que vem, entidades do próprio setor e o próprio governo, a PECS, etc., a cidade do setor, a Bia Arroz, a BIEC, a Bia Rosa, a Federa Rosa, etc., que formaram frentes para melhorar. O arroz brasileiro já tem qualidade, então não era tão difícil colocar ele no mercado internacional, abrimos novos mercados, como o mercado mexicano, do ano retrasado para cá. Então, tudo isso foi melhorando os volumes de exportação, com boa qualidade, com um bom nível, um ritmo de embarque, os portos dos mais extremos sul são portos mais fluidos, Rio Grande, Itajaí, São Francisco. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo, mas um grande fator que aconteceu nesse mercado e que também foi uma coisa gradual e que aconteceu com bastante, uma velocidade bastante, até grande, e mudou completamente esse mercado, foi a introdução da soja nas várzeas de arroz do Rio Grande do Sul. Aquela metade do Sul do Rio Grande do Sul que tinha até então só arroz, em torno de um milhão de hectares de arroz, hoje tem um milhão e meio de hectares de soja. Ou seja, nesse momento, nós temos mais soja do que arroz na metade do Sul. Então, o próprio caixa do produtor mudou. O caixa dele agora é soja, é arroz e pecuária de cortes, que sempre foi arroz e pecuária de cortes. Ele agrega a soja nessa cesta, dilui os riscos, dilui a sua forma de atuar no mercado, na soja ele pode se proteger, no arroz não é tanto possível isso, então ele pode organizar melhor a comercialização de soja, ficar mais mais atuante de forma contida na venda de arroz, pode segurar mais estoques. Então, a soja realmente foi determinante, já que a tecnologia sempre foi alta, a gente tem que frisar isso, sempre foi muito alta, o arroz do Sul do Brasil é um arroz que tem potencial bem produzindo safras de 8 até 9 toneladas por hectare, um nível excepcionalmente bom e com grão de qualidade. Os Estados Unidos também produzem um nível alto de rendimento por hectare, mas é um arroz basicamente predominando o híbrido, um híbrido que não tem a preferência do consumidor global e o Rio Grande do Sul não, o híbrido não é a maioria e são variedades tradicionais, desenvolvidas pela Embrapa, pelo IRG, por outros órgãos que tem bastante aceitação no mercado global. Então, já é um processo já de longo prazo que está acontecendo que agora está chegando no seu ápice de bom momento. Que bom a gente poder registrar isso, né, Kogo? Essas mudanças que o Agro vai testando. Kogo, para o feijão foi um ano para a gente fazer que tipo de balanço? Foi um ano difícil também em termos de clima? Foi um ano de volatilidade para os preços? Que ano foi 2023 para o feijão e o que a gente pode esperar para 2024? Foi um ano de preço mais baixo, né? Os preços iniciaram o ano declinando, houve um bom volume assim. Na verdade, nós tivemos queda na área da primeira safra, na segunda safra e na terceira safra. Nós temos três safras por ano, três grandes grupos de variedades, O caupi, feijão de cores, predominantemente carioca, também o caupi, ou feijão de corda, ou macassar, e o feijão preto. Um dos dois maiores grupos, feijão carioca e o feijão caupi ou macassar, né? Mesmo com essas retrações diárias, as positividades foram boas, o clima ajudou. Então as produções cresceram nas três safras e acabou se tendo uma oferta acima daquela que é tradicionalmente que produz aí na casa de 3 milhões de toneladas. Chegamos perto de 3,3 milhões de toneladas, nosso consumo está na ordem de 3. Então houve sim um excesso de oferta aí, não tão grande, mas houve a ponto de manter esses preços pressionados, sempre bem próximos de R$ 200 a saco ao longo de todo o ano. E o preço foi reagir agora no final do ano justamente em função de problemas climáticos, também excesso de chuvas no sul, que é a grande produtora de feijão, e também em falta de chuvas em outras regiões. E isso levou aí o preço de novo para cada R$ 350,00, até R$ 400,00, mas já atingindo, na verdade, o saldo da última safra brasileira e já, então, a comercialização da primeira safra, que é plantada cedo. Ainda em dezembro, já temos oferta da primeira safra. Então, o ano vai ser um ano de mais adversidade climática, a área não cresce, problemas de volatilidade de preço, oferta oscilando, hora o mercado desabastecido, hora o abastecido, os compradores vão ter que ficar muito espertos e os produtores vão poder aproveitar cada momento de mercado para ir ofertando isso de acordo com o preço que atrai essa venda. Mas, certamente, é ano para traçar preços médios mais altos para essa cultura em 2024. A gente tem espaço para aumentar a demanda pelos nossos feijões, Kogo? É, esse é um problema mais, onde o buraco é mais embaixo, né? Assim, lembrando que tanto arroz como feijão vem num processo de baixa, né? Não só olhando o consumo aparente, né? Vamos para a nossa audiência entender bem o que é consumo aparente. Consumo aparente é aquela produção mais estoques, menos o que é exportado, mais o que é importado, gera um saldo, né? Um volume que é dividido pela população. Isso vem caindo. No feijão, a gente está vindo lá de 30 anos atrás de 24 quilos por pessoa para 13. E no arroz de 54 quilos para 32. Então, é um processo que vem acontecendo essa mudança de árvores alimentares. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Tem a ver com urbanização, com aumento do consumo de proteínas, o consumo de frango saiu de 10 quilos para 50, né? Então, essa mudança de cereais básicos para proteínas animais é um sinal de um país também que tem uma renda média maior, um nível de desemprego mais baixo, uma classe C mais robusta, uma classe média mais robusta. Tanto no Brasil como no mundo, o fundamento é o mesmo, mudam só os cultivos, somente os alimentos é que mudam, mas os fundamentos são sempre os mesmos. Então, agora, o que vem pela frente, não tem mais muito espaço também para cair desses patamares que a gente está falando, 13 quilos para feijão, aí 32 quilos para arroz, porque esses produtos são sim produtos da dieta do brasileiro, são produtos recomendados pelas nutricionistas, produtos expertos, então, eles são bem-vindos no prato brasileiro e aí sim, vale esses esforços que o setor está fazendo para colocar isso geralmente na mente do consumidor, para saber que eles sim têm produtos saudáveis, uma alimentação boa, longe de ultraprocessados, de fast food, que pode trazer um bom nível alimentar para a população. Esse é um trabalho a ser feito também para estancar essa queda indesejável, porque nós já temos um nível aí interessante, nesse nível a gente tem uma dieta razoavelmente equilibrada, mas precisa-se um trabalho do setor talvez para melhorar essa questão de consumo interno, né, e no caso do feijão a nossa exportação ainda é bastante marginal, a gente exporta entre 150 e 180 mil toneladas ano, e esses mercados são bastante pulverizados, há muitos tipos, muitas variedades, esse mercado é um mercado bem mais complexo, não é impossível, tem que ser feito esse trabalho, ele está sendo feito, pode ter frutos no futuro, a gente pode vir a ser um player como aconteceu com o arroz, como está acontecendo com o milho, pode acontecer, o Brasil é um país apto a fazer isso, a criar novos mercados, novas oportunidades, mas nesse momento esse mercado ele não tem grandes volumes para ser esquadros, então tem que continuar trabalhando no ajuste entre oferta e demanda para não deixar o mercado super ofertado. Kogo, você citou uma questão dos hábitos alimentares, eu vou aqui subindo alguns degraus contigo, puxando mercado a mercado, mas eu queria entender também de uma forma um pouco mais macro, como estão os hábitos alimentares globais, Kogo, esse foi um ano de alguma mudança muito expressiva, ou as dificuldades econômicas acabaram deixando tudo mais contido, não comendo menos, mas comendo o básico ali nas grandes economias, a gente está falando de China, com aquela recuperação que vai ou não vai, vai crescer menos, os Estados Unidos ali sofrendo com as condições de inflação, mas ao mesmo tempo gerando mais empregos, como é que 2023 é marcado pelo consumo de alimentos quando a gente olha para o macro, para o globo? É, muitas pesquisas feitas por essas grandes agências de pesquisa mostraram mudanças profundas durante a pandemia, mudanças profundas, vários exemplos, café, o consumo de café cresceu, não caiu, mais consumo de café no lar, mais consumo de produtos dentro do lar, preparo de produtos no lar, tudo isso mudou e está tudo voltando ao seu normal, inclusive tem estudos mostrando um aumento de nível de obesidade em termos globais, há uma série de estudos sendo feitos, mas a mudança ela continua, o consumo global de proteínas animais aí somando-se aí carne de pescado, carne de frango, bovina, suína, pescado, vem crescendo uma taxa aí da ordem de 1,4% ao ano, vem sendo puxado principalmente pelos países que tem grandes crescimentos da classe média e aí o destaque é China, Índia e outros países do Sudeste Asiático, envolvendo a Indonésia, Filipinas, Tailândia, em direção a mais proteínas animais. O Brasil está encontrando grandes espaços nisso e se tornou o maior exportador de carnes do mundo e também no mundo, assim como no Brasil, acontece sim uma queda de consumo per capita de trigo, de arroz, cereais básicos e aumento do consumo de proteínas animais. Isso é normal, tem a ver com expansão populacional concentrada em algumas regiões, ela hoje está concentrada em Ásia e África e essa demografia hoje é negativa na Europa, na América do Norte, então isso está bem concentrado. tem uma tendência de expandir o consumo do chamado grupo FLV, frutas, legumes e verduras, medida em populações que vão envelhecendo mais rápido, como é o caso do Japão, alguns países asiáticos, a América do Norte também, e em direção também a esse grupo de proteínas animais. Então, o Brasil está aproveitando bem isso, está crescendo em grãos, se tornou o maior exportador de grãos para atender o mercado, o grande mercado global de rações animais e também se tornou o maior exportador de carnes do mundo para atender essa demanda adicional por proteínas animais que está surgindo e vai continuar no mundo. Essa é uma tendência que persistirá nos próximos anos. Kogo, a gente tem algum grupo que te preocupe mais em termos de consumo? O que preocupa mais de fato é esse grupo dos básicos, especialmente esse grupo do arroz e do feijão. Sem dúvida nenhuma é aquele que o setor deveria dar mais atenção. Tá, eu imaginei. Kogo, foi um ano que a gente acabou se frustrando no trigo, por exemplo, a gente teve 2022 um ano bastante positivo e aí o trigo chegou na vitrine global, o trigo brasileiro chegou na vitrine global com outra cara, já com outra perspectiva e a gente acabou se frustrando nessa safra por conta das adversidades climáticas. É um ano difícil para fechar 2023 para o triticultor brasileiro? É, é um ano difícil porque a gente vinha numa crescente, né, nós estávamos esperando esse ano uma colheita de 10,6 milhões de toneladas, estamos colhendo 8,3, uma quebra de mais de 20%, mas também quebra de qualidade, não só de quantidade, então o portador apostou, as variedades estão melhorando no Brasil, o teor de proteína do trigo, falling number, pH, tudo vem melhorando, produtividade por hectare, também melhorando a questão de qualidade, de quantidade, de volume, estávamos nos aproximando da autossuficiência em trigo, o Brasil consome a casa de 2, 12,5 milhões de toneladas, estamos nos aproximando disso, mas esse acidente de percurso realmente tira a rentabilidade do produtor, mas não deve tirar ânimo, ainda é uma das melhores alternativas para inverno, especialmente na região sul e nessas regiões mais avançadas de Cerrado, que a gente compor junto com a segunda safra de milho, e a gente deve, no ano que vem, manter a área plantada, não vemos sinais de redução de área, o produtor deve seguir apostando na cultura, há um viés de alta nas cotações internacionais de 5 a 10% para os contratos com vencimento em 2024, e aí buscar no ano que vem um patamar próximo de 11 milhões de toneladas de produção, se voltar a se aproximar de novo da autossuficiência que é desejável, até porque o consumidor já tem, obviamente, uma boa aceitação do trigo brasileiro, na verdade o consumidor nem sabe, nem muito menos for sabendo que consumiu anos e anos trigo argentino, russo, norte-americano, canadense, e também muito menos sabe ainda que está transferindo isso para trigo brasileiro e não está sentindo absolutamente nada, a qualidade é a mesma, então a pesquisa foi muito bem, o produtor respondeu bem também, a gente vai buscar essa autossuficiência com certeza, esse é o ritmo natural e depois seguir o trabalho que está sendo feito que é virar um exportador de trigo, já tínhamos conseguido no ano 3,3 milhões de toneladas de trigo exportado e pudemos voltar também então a autossuficiência e depois excedentes gerados para fazer mais exportação de trigo desejável também e não deve afetar o abastecimento interno. Isso é muito positivo porque de fato houve uma, as instituições todas debruçadas em garantir uma melhora e uma melhora linear, que pudesse manter da qualidade do nosso grão para alcançar esses outros mercados, né Colgo? Exatamente, houve sim, houve resposta, o produtor também respondeu, as instituições de pesquisa, as cooperativas também responderam muito bem e isso é um ótimo, um ótimo sinal de um trabalho bem feito, né, quando se faz um trabalho bem feito realmente se tem resultados e o trigo é um resultado de um trabalho de cadeia produtiva bem sucedido. Colgo, eu queria fechar essa parte dos mercados contigo te ouvindo um pouquinho também sobre o mercado de algodão, a gente tem perspectivas muito positivas no mercado externo, mas é um mercado muito delicado que sente os impactos da economia também de outra forma se a gente olhar, né, se a gente fizer uma comparação ali com as commodities alimentares, se a gente pode dizer dessa forma, ou matéria-prima para fazer comida, como é que foi o 2023 para o algodão e a gente tem de fato essa consistência dessas boas perspectivas em termos principalmente de alcance de mercados para 2024 quando a gente olha para o algodão brasileiro? Ah, sim, o cenário para o algodão brasileiro é muito bom, já vem sendo bom há muitos anos, né? Claro, sempre tem aqueles percalços de preços, o algodão tem uma, a gente, o preço do algodão tem como vetor principal o petróleo, o petróleo dirige o preço das fibras químicas, principalmente o nylon e o poliéster, o algodão é opção natural, fibra natural às fibras químicas, embora você tenha o caroço gerando farelo e óleo, óleo para consumo humano em empresas do setor de biodiesel, farelo para o setor de rações de animais, você tem subprodutos importantes do algodão, o grande fundamento do algodão é a fibra e a fibra não se comporta no formato clássico da comodidade alimentar, ela se comporta como uma comodidade diferente do que é comum para o setor agrícola, não envolve aquela tendência ligada ao setor de alimentos, e sim, como eu acabei de dizer, com o próprio setor de petróleo, de combustível fóssil, então os segmentos dos drivers são outros, os fatores fundamentais são outros, quando a economia global não vai bem, ou China não vai bem, o setor asiático é o maior polo texto do planeta, é a Ásia, é o Sudeste Asiático, são os grandes compradores, 90% da nossa exportação vai para países asiáticos, aí Bangladesh, Malásia, Filipinas, Indonésia, China, grande comprador do algodão brasileiro, então a economia indo mal lá, demanda enfraquecendo para fios no mundo, e ou o petróleo caindo de preço, que é o cenário nesse momento, acaba afetando o preço global do algodão, no Brasil, como o botão já está com em torno de 50% da safra protegida para o ano que vem, e fez muito bem, a gente já tem assegurado uma rentabilidade em torno de 14% a 16% no algodão, uma área nesse momento que pode até crescer em cima de espaço com a segunda safra que ainda pode ser ocupado com o algodão de segunda safra, mas nesse momento 1,94 milhão de hectares é a segunda maior área plantada do Brasil, pode ser área recorde esse ano. Vai ser produção recorde, com certeza, não tendo grandes quebras no produto, e também exportação recta, nós estamos estimando a gente chegar a 2,5 milhões de toneladas e vamos bater na trave para assumir a liderança das exportações mundiais da fibra, que coisa de um ou dois anos mais nós vamos ultrapassar os Estados Unidos e nos tornar também, assim como nós estamos em diversos famólios, maior exportador global de algodão em global. A gente sabe que tem notícias que são difíceis, né, Kogo, mas se a gente faz um, se a gente também abre a lente, faz esse olhar macro para o agronegócio brasileiro, a gente teve um 2023 muito mais positivo do que negativo, Kogo? Ah, mas com certeza, né, os problemas negativos todo mundo conhece, são os mais comentados, são aqueles que geram mais discussão, mais debate na mídia, mais trabalho com as consultorias, claro, normal isso, agora isso não pode de forma nenhuma ofuscar todos os bons resultados que vão sendo acumulados ao longo de vários anos de trabalho e que todos estão como deveriam mesmo aparecer, estão aparecendo, é só ver o ranking brasileiro no agronegócio global, né, eu acabei de falar, mas sou o maior exportador de grãos do mundo, estamos indo para ser maior de fibra, de algodão, maior exportador de carnes do mundo, maior exportador de tabaco, de celulose, de carne bovina, de carne de frango, vamos subir para terceiro em carne suína no ano que vem, segundo em algodão, maior exportador de soja, vamos cair para segundo no milho, vamos buscar isso de volta no ano seguinte, vão ser primeiro novamente, de café, de açúcar, ou seja, tem muita coisa a comemorar, muito esforço aí em cima, muito trabalho da agricultura, da pesquisa, de cooperativas, de entidades, que estão sim dando certo e vamos ainda colher muitos frutos disso no futuro, notícia de hoje, aí só para ilustrar, recorde de empregos gerados no agronegócio, está aí para quem quiser ler com calma no site Notícias Agrícolas, está aí a matéria, recorde de colaboração do agro no peso total dos empregos e recorde dos números de empregos no agronegócio no ano que a gente está tratando, como foi mesmo difícil, então imagina o que vem pela frente. Então, boas perspectivas para 2024, boas análises virão da COGO Inteligência e Agronegócio. Com toda certeza, estaremos aqui para isso mesmo, para não só chegar aqui nos momentos ruins, como tem que fazer, o trabalho tem que ser feito, sim, mas também para chegar nos bons momentos e comemorar junto com todos. COGO, olha, eu sempre te digo isso nas nossas entrevistas e é verdade, eu adoro te entrevistar, a sua destreza com os números é impressionante e a tranquilidade que você passa para a nossa audiência, para os produtores, porque a gente não tem uma audiência formada só por produtores, mas por outros jornalistas que eu sei que nos acompanham, por analistas e consultores de mercado, economistas, agrônomos, então é sempre muito bom ouvir a tua experiência, esse ano eu tive o privilégio de contar um pouquinho da sua história no Conversa de Cerca também, como é que você chegou no agro, COGO, isso foi muito especial para mim, então quero te agradecer por mais um ano de parceria com o Notícias Agrícolas e tenho certeza que 2024 não vai ser diferente, quero te agradecer pela dedicação em cada vez que a gente te chama, COGO, é sempre uma aula magna que a gente tem, vai muito mais do que uma entrevista, então obrigada mais uma vez, meu amigo, sempre um prazer ter você conosco por aqui, as portas estão sempre abertas para ti. Sei disso, também quero retribuir esse agradecimento e também para minimizar Notícias Agrícolas novamente premiado, sou jornalista premiado, você também, vários outros e com mérito, porque o trabalho que vem sendo feito na Misa Especializada é um trabalho nobre, bem-vindo, elogiável e que a gente sempre vai reservar um tempo para atender, como eu estou aqui agora, com o maior prazer. A gente tem uma agenda cheia, todo mundo sabe disso, os clientes estão aí nos assistindo, sabem disso, mas a gente vai estar sempre com esse espaço reservado, porque é importante esse canal de comunicação e colocar as coisas da maneira correta. Hoje mesmo, numa live de manhã, eu novamente ressaltei uma coisa que vem acontecendo, a gente tem hoje um grave problema de acesso de informação e isso acaba mais do que facilitando, acaba dificultando a assimilação de boas ideias, de boas orientações, de boas entrevistas, mas os canais do agronegócio, por exemplo, notícias agrícolas, têm tido um filtro importante na condução disso para desviar, para não desviar da rota e colocar as coisas da maneira correta e isso é um trabalho elogiável e que vai ser sempre estimulado por nós aqui, nós vamos estar sempre presentes para atender as demandas que chegarem. É um prazer para nós também e quero aproveitar para desejar para você e todos dentro do canal um excelente Natal, um Feliz Natal e um excelente ano de 2024 que com certeza virá com muitas boas notícias para o agronegócio brasileiro. Se Deus quiser, obrigada, Kogo. Desejo mesmo para ti, para sua família, para todo o time da Kogo Inteligência em Agronegócio. Estamos juntos mais um ano e continuaremos assim. Obrigada mais uma vez, um abraço para ti e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Até. Senhoras e senhores, gigante Carlos Kogo, eu sabia quando eu me pautei aqui para fazer essa entrevista que a gente teria essas informações tão completas e eu acabei trazendo ali alguns dos nossos principais mercados, mas o Kogo ainda trouxe análises durante esse ano e vai fechar 2023 com análise do setor de insumos agrícolas, com análises do café, com análises de outros mercados. Então, busque as informações da Kogo Inteligência em Agronegócio porque é isso, né? É essa serenidade, essa racionalidade para fazer, para trazer essa perspectiva e para trazer esse balanço. Isso é determinante. Então, a gente falou aqui sobre soja, milho, arroz, feijão, trigo, algodão. Falamos sobre o agronegócio de uma forma geral e o Kogo encerrou a sua análise ilustrando com uma notícia que eu separei aqui, deixei no meu escopo, deixei na minha pauta para dividir com vocês porque, de fato, os números do CPEA que chegaram no dia 21 de dezembro apontam que a população ocupada no agronegócio brasileiro somou 28 milhões e meio de pessoas no terceiro trimestre de 2023 conforme uma nova metodologia aplicada pelo CPEA. em parceria com a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O número de pessoas com isso, a participação do setor no total de ocupações do Brasil foi de 26,8% no terceiro trimestre, somente no terceiro trimestre de 2023. O número de pessoas atuando no agronegócio no terceiro trimestre de 2023 alcançou ou cresceu 1,4%, o que significa aproximadamente 396 mil e sete pessoas frente ao mesmo período do ano passado. 396 mil pessoas a mais trabalhando no agronegócio. É uma loucura, né? E é uma loucura muito boa. E é uma forma da gente justificar todo o nosso trabalho aqui, é uma forma da gente justificar porque a gente continua muito focado em garantir que você esteja bem informado para que você possa tomar boas decisões, traçar bons planos e continuar empregando pessoas. Isso é geração de dignidade, né? Durante uma entrevista que eu dei, a gente não está acostumado a estar de lá, o que a população da cidade, Carla, ainda não sabe sobre o agro? Porque a gente gera dignidade. A gente, gerando emprego, garantindo segurança financeira e oportunidade financeira para as pessoas, elas deixam de ser reféns das suas necessidades. Elas vão sair daquele quadradinho, daquele cativeiro, né? Que ela só pode fazer aquilo com aquele único dinheiro que ela recebe. Ela quer trabalhar, ela quer prosperar, ela quer estudar, ela quer se especializar. E nisso, o agronegócio é líder um ano atrás do outro. E a gente tem muito orgulho de trabalhar por este setor para este setor e em 2024 não vai ser diferente. A gente está te esperando com o Carlos Cogo e todo o timaço de analistas que estão sempre conosco aqui para garantir que você tenha sempre informações em primeira mão, com responsabilidade apuradas, mas acima de todas as coisas, com coragem publicadas. Que essa é a marca central da equipe de jornalismo aqui desse portal. Então, notícias agrícolas para você, informação agrorelevante e conectada. Até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.